O Banco Central reduziu a projeção de queda do PIB este ano para 5% e vê avanço em 2021. Os dados são do relatório trimestral da inflação. As perspectivas são mais favoráveis para o terceiro trimestre do ano. E isso porque, segundo o Banco Central, a retomada da economia está mais rápida do que o esperado, ainda que desigual para algumas atividades. De acordo com essa revisão, o recuo do PIB de 6,5% para 5% está diretamente ligado à recomposição da renda a partir dos programas do governo. A economia brasileira está relativamente recuperando mais rápido que as demais emergentes. Para o ano que vem, a projeção é de crescimento de 3,9%. O COPOM avalia que perseverar no processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para permitir a recuperação sustentável da economia. Em relação à inflação, a previsão do Banco Central é de um aumento de 1,9% para 2,1% este ano. Vai continuar, tanto neste ano quanto no próximo ano, nas previsões, abaixo da meta. Isso permite que o governo mantenha uma política de juros baixa, estimulando o crescimento da economia. A mensagem geral é que nós estamos tranquilos e entendemos que existiu uma pressão no ano de 2020. Descrevemos a pressão e entendemos a razão desses reajustes recentes na expectativa de inflação, mas não entendemos que isso vai contaminar as inflações futuras.